Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. No dia 27 de janeiro, um incêndio ocorrido na Boate Kiss, aqui em Santa Maria, vitimou 239 pessoas. No domingo da tragédia e nos dias que a sucederam, milhares de pessoas foram ao Centro Desportivo Municipal e também aos hospitais para serem voluntários no trabalho e também ajudar as famílias das vítimas. Eu recebo hoje no programa duas pessoas que trabalharam como voluntários no Hospital Universitário de Santa Maria. A Sabrina Somacal, doutoranda em Farmacologia da UFSM, e o Michael Conrad, que é acadêmico de Artes Cênicas, também aqui da UFSM. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Para começar, então, Sabrina, por que que vocês, por que que tu resolveu se voluntariar? Bom, depois que passou o choque, né, da tragédia, a gente percebeu que tinha, que precisava desse apoio, além do auxílio médico, que tinha muita gente precisando, muitos pais ainda que estavam com os filhos nos hospitais, eles estavam praticamente acampados nos hospitais, sem terem ido para casa tomar banho, sem terem alguma coisa para comer. E aí, então, foi uma vontade de ajudar de fazer alguma coisa. já que, na área médica, a gente não ia poder dar um auxílio como enfermeiro e tal, seria mais um apoio para eles. E aí, então, a gente começou, eu comecei a procurar para ver onde precisava e me disponibilizei. Quando eu vi na segunda-feira, eu já estava ajudando, assim, meio que um impulso. Isso que eu ia te perguntar, quando que foi que tu... Eu comecei na segunda-feira. Na segunda-feira, eu procurei o Matheus Rossato, que foi quem começou a organizar os voluntários, e aí já comecei ajudando, assim, meio que organizando as escalas de voluntários, porque eu ainda não tinha conseguido ir aos hospitais. Aí, na terça-feira, eu já comecei a ir aos hospitais, tanto no universitário, quanto no Hospital São Francisco. E aí, fomos até o último paciente do USMI, da Arauta, que foi... Que foi quando, isso? Foi na quinta-feira da semana retrasada, antes do carnaval. Que aí... E tu, Maicon, por que que tu resolveu se voluntariar? Bom, eu sou acadêmico da César Sênicas, né? Então, a gente... Eu queria ajudar, mas ainda não sabia como. Então, surgiu essa oportunidade com a Sabrina, a gente fez um contato, e daí eu apareci no USMI. E a partir dali, começou outra visão na vida, assim, digamos. Porque o que a gente fez ali foi... Partiu muito da iniciativa de todo mundo. Então, foi um trabalho voluntário que todos estavam juntos nesse trabalho. Desde a Sabrina, a todos que compareceram lá. Então, quando eu cheguei lá e comecei a ficar de plantão lá, foram surgindo mais oportunidades de saber o que estava acontecendo. No momento do choque, que veio um choque tanto aqui, como foi em todo o país, veio essa vontade de ajudar. Então, foi muito gratificante chegar lá e ter essa oportunidade de ajudar as famílias, de estar com elas, de ter uma forma como ajudar nessa tragédia. E tu começou também na segunda-feira? Eu comecei... foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira. E daí, a partir da quarta, eu comecei a ficar mais ou menos, acho que, uns quatro plantões na noite, assim, na madrugada. E outros no dia, assim. E também seguiu até a semana retrasada. Sim. O Michael fez o último plantão. É, eu fiz. Foi o que encerrou ele e a Graziella, Facu, que fizeram o último plantão, assim. Porque o hospital entrou em contato conosco, dizendo que só tinha mais uma paciente e que o hospital se responsabilizaria pelos familiares. Então, que não precisava ir até o pronto-atendimento do USMI, nos disponibilizou uma sala de acolhimento. Então, em alguns hospitais, a gente não tinha uma sala de acolhimento. E no USMI, a gente tinha uma sala de acolhimento ali no pronto-atendimento. E até no primeiro momento, nós conseguimos ir nos leitos, levar uma água, alguma coisa que os familiares precisavam. Aí, num segundo momento, até por uma questão de contaminação hospitalar, de a gente entrar e sair com alimentos, a direção do hospital pediu pra gente ficar na sala. E como a gente já tinha estabelecido o vínculo com os familiares, eles sabiam onde nós estávamos. Então, eles vinham até lá no segundo momento. E aí, a gente ficou naquela sala ali, ficava aguardando eles. E aí, até era um local bom, assim, porque eles saíam lá do leito, onde eles estavam com o filho, e eles vinham conversar conosco. E a gente tinha revistas e tal. Estava em uma área já. É, então eles conseguiam relaxar um pouco. Até depois, quando alguns pacientes foram melhorando, que eles já podiam se locomover pelo hospital, e eles vinham também pegar alguma coisa pra comer, porque eles não podiam comer no leito, né? Então, eles vinham, ficavam ali conversando um tempinho e isso foi ajudando, assim. E como que é passar, assim, porque essa tragédia que aconteceu, ela foi um grande choque pra todo mundo, né? Não sei se vocês chegaram a ter conhecidos que foram vítimas, né? Mas como é que é lidar com toda essa emoção, assim, e conseguir ajudar as pessoas, mesmo assim? Até eu ouvi de muitos amigos meus, que eles não tinham condições, que eles não iam conseguir ajudar. Eles podiam nos dar um apoio de logística, de levar coisas, mas não ficar nos hospitais. E eu, no primeiro momento, eu nem pensei, assim, eu fui ajudar e eu fui começar a desmoronar na outra semana, assim, que eu comecei a me abalar um pouco, mas a coisa mais importante era ajudar. Então, quem estava ali, os pais, eles estavam muito abalados e eles tinham que encontrar pessoas que estivessem calmas e que estivessem seguras pra conversar com eles, porque se nós estivéssemos mais abalados do que eles, não ia jantar. O nosso objetivo ali não ia ser útil. Então, nós precisávamos estar forte e foi, assim, foi um ajudando o outro e a gente foi fazendo amigos e o pessoal de um plantão, depois se combinava de ficar no outro plantão junto e foi um dando força ao outro. Mas, as histórias, assim, são, eu sempre digo que a coisa que mais pesa pra mim são as histórias. Porque tu conhece a mãe, a madrinha, a irmã, a filhada que nasceu um dia depois de alguém ter morrido. Então, é as histórias, assim, que ficam marcadas. Como é que foi pra ti, Maicon, lidar com toda essa situação, assim? Olha, no primeiro momento foi difícil, porque como a gente tinha essa sala, que a gente ficava lá, os familiares chegavam pra conversar com a gente e eles contavam histórias mesmo. O que que eles estavam passando, o que que tava acontecendo e como foi, né? Então, primeiro, tinha que estar muito calmo pra ouvir tudo isso e aconselhar eles e ajudar eles. Eu tive conhecidos também na tragédia, tenho amigos, tenho amigos ainda que estão em Porto Alegre, estão em recuperação no Porto Alegre. Então, foi bem difícil no começo ter essa estabilidade emocional, digamos, pra falar com os pais. Mas, várias histórias, assim, e eu vi que quando eles chegavam lá, eles desabafavam e era bom pra eles, né? Porque, de uma forma, essa aí é o mais leves dali. Então, como a gente viu, a gente conseguiu vários amigos, vários... Então, foi bem gratificante, sim. Eu vou pedir pra vocês contarem agora como é que foi esse trabalho realizado lá no USMIM. O que que vocês faziam lá? Chegaram muitas doações. Como o Estado tava muito mobilizado em relação a isso, o país também, só que principalmente o Rio Grande do Sul. Então, a gente recebia muitas doações. Além de a maioria das doações que vieram terem sido encaminhadas pro CDM, tinham pessoas que encaminhavam doações diretamente pro USMIM. Por exemplo, nós recebemos uma doação de medicamentos que veio de livramento através de uma turma da veterinária, da TMV 91, que veio direcionada pro USMIM. Então, essas doações que vinham direcionadas, a gente recebia. A gente recebia essas doações, fazia um registro disso, a gente tem tudo registrado numa ata, e aí depois dava o destino adequado. Se eram medicações, a gente encaminhava pra farmácia do hospital, coisas pereficíveis, frutas, iogurtes, sanduíches, nós armazenávamos na câmera fria do hospital. E as outras coisas, a gente, água mineral, bolacha, essas coisas, nós armazenávamos numa sala que nós tínhamos ali ao lado. Aí, a gente mais fazia um trabalho, assim, de fornecer uma água, uma fruta, cuidar se eles estavam se alimentando direito. O RU disponibilizou refeições pros familiares que estavam lá. Tinha muitas pessoas disponibilizando banho per noite, se elas quisessem, aqui, ao redor da UFSM. Então, mais conversar com os familiares, ver o que eles estavam precisando, se eles precisavam de uma medicação. Eles, porque eles ficavam muito tempo sentados, às vezes não tomavam banho, ficavam de um dia pro outro sem tomar banho, não comiam. Então, conversar com eles, além de ouvir o que eles tinham, porque muitos deles, no primeiro momento, não queriam conversar com um psicólogo. Eles queriam conversar com alguém que não ia ficar tentando interrogar e tal. E muitos pais, eles não falavam no incidente, eles falavam em outras coisas, como um mecanismo de fuga. Eles falavam em outras coisas, assim. Então, eles queriam conversar sobre isso. E aí, a gente tentava ver quais eram as necessidades que eles tinham e tentar suprir isso. Se nós não tínhamos ali a disposição no USM, a gente pedia para o CDM. E depois também tentar, como o CDM estava disponibilizando um apoio jurídico e financeiro, encaminhar eles para isso, dar os contatos, deixar eles informados de que eles podiam ter direito. Mas foi bem organizado, eu digo assim. Como é que foi, Maicon, a rotina de vocês? Quando que eram esses plantões? Quando que começava? Até que horas vocês ficavam lá? Como é que foi que funcionou isso? Bom, a Sabrina fez um cronograma, digamos assim, e daí a gente se dividia no horário que a gente estava disponível. Então, por exemplo, era manhã, tarde e noite. Daí a noite pegava a madrugada, né? E aí até a manhã seguinte. Mas foi de grande trabalho, assim, porque quando a gente pegava num plantão, a gente tinha certeza, já sabia o que ia vir pela frente, a gente já sabia, já. Então, a gente ia preparado. Mas todos os plantões foram tranquilos, assim, né? Tá. Para encerrar, então, Maicon, eu vou perguntar para ti, porque tu participou do último plantão, né? Como é que foi isso? Olha, o último plantão, as pessoas ficaram surpresas, porque, primeiramente, quando começou, as pessoas ficaram surpresas, porque elas acharam que aquilo ali ia seguir. Não só para as pessoas da tragédia, mas como as pessoas, diariamente, que ficam ali no USMI, que vão ser atendidas. Então, foi uma surpresa. Então, a gente tinha um horário destinado para encerrar, só que como tinha várias pessoas ainda no USMI que já estavam ali recebendo atendimento, que não eram da tragédia, Então, a gente resolveu, no consenso entre eu, a Graziele e a Sabrina, resolvemos ficar ali mais um horário, até mais tarde. Então, a gente ficou, entrou a madrugada dentro e ficou com as pessoas que chegavam ali. Então, elas contavam tudo, a gente dava assistência, dava tudo. Então, foi bem... Bom, essa é a parte que a gente chegou e conseguiu finalizar bem. Tá bom, então. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Maicon e Sabrina. Muito obrigada. Obrigado. Agradecer a oportunidade. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Campus no YouTube. Até mais. Tchau, 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 tchau.